A minha colega líder de bancada já comentou que nós votaremos favorável ao pedido de informação, em que pese ser um pedido de informação, isso sim é uma coisa muito mais política do que regimental, porque a gente sabe o quanto um pedido feito por uma entidade que não é um órgão público responde se quiser, e eu acredito que a Amaesa irá responder e é importante que responda, mas eu acho primeiro que talvez esteja se mudando o foco da discussão, quando nós precisamos muito discutir o que será feito naquele espaço da Amaesa. Segundo, eu acredito, ontem eu fiz uma pesquisa rápida na internet e veio assim várias informações sobre a Amaesa desde a sua Constituição, que não tem nenhum ano, e eu também estava vereador aqui na casa na época, e a direção é composta por um vereador dessa casa, o vereador Rafael Bueno, que faz parte da direção da Amaesa, o vereador Lucas Dio, que também assina esse pedido, é associado da Amaesa, é uma entidade formada pela UAB, pela Câmara e pela Prefeitura, é uma entidade que prestou aqui contas das cinco edições no dia 9 de novembro do ano passado, está esta matéria nas redes sociais da Amaesa, prestou conta de todas as suas atividades das edições que havia até então, que eram cinco. tem um regimento público que mostra todos os detalhes, em torno de 20 a 35 reais pelo regimento, porque quem não usa a parte elétrica, a parte elétrica ela paga menos, porque se você não usa a eletricidade, você não tem por que pagar todo aquele valor. nós temos aqui, por exemplo, uma notícia, e eu acredito que ela não seja mentira, que diz que no ano, em oito edições, a Feira da Amaesa movimentou cerca de 1 milhão e 280 mil reais de valores, sendo que a média de arrecadação foi por cada feirante em torno de 400 por cada edição. 400 reais, a média, né? Tem uns que ganham mais, outros menos, porque aí os setores que mais têm é da alimentação e da questão dos pets, né? Uma edição que foi, eu acho, eu não sei se foi a primeira ou a segunda, mas eu lembro que eu participei, era um dia muito frio, acho que foi até a primeira, que estava 4, 5 graus, teve 30 mil participantes naquela edição, que a gente fala que a feira das colheitas agora, com aporte de mais de um milhão do município, com aporte de mais de um milhão do município, movimentou em três finais de semana, 40 mil pessoas, então é uma feira muito importante, é uma feira que a associação organiza, como eu repeti, né? Eu acho que talvez nós poderíamos ter feito o movimento de convidar a associação a vir aqui prestar esse esclarecimento, eu acho que talvez seria mais efetivo, talvez menos publicitário, mas mais efetivo, vir prestar todos esses esclarecimentos. Agora, no pedido de informação, na justificativa do vereador que nos antecedeu aqui, ele insinua, começa pela Amaesa, né? Depois vai para as outras, mas ele insinua que existe interesses políticos partidários, existe, né? Tem dois vereadores do PDT que fazem parte da Amaesa, então, vou ter que dizer isso, ele insinua que existe furto, né? Ou desvio dessa verba. Pela ordem, senhor presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Em que momento que eu falei isso, presidente? Que tem interesses políticos? Não, que tem furto e tem desvio. Eu não falei isso e não se tem isso. Que tem, que tem que saber e tornar transparente aonde que é. Eu não, que parte... Pela ordem, senhor presidente. Eu quero que a senhora agora diga onde eu falei que tem furto e tem desvio de dinheiro. Bom, eu não, pode não ter usado esse pé, não. Cuida das suas palavras, eu não falei isso. Mas foi dito aqui... Eu não disse isso, a senhora cuida do que a senhora... Aonde que está sendo feito aqueles valores? Suspenda a sessão. Ache nos anais ou retire isso daqui agora, porque eu não falei isso. Tá bom, presidente. E eu falei de insinuações. Se a senhora acha que não está num lugar político, volta a passar de aula, que lá é política também. Isso... Não, eu vou te dizer coisa... Pode falar. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Você me ajudou hoje, né? Rafael, eu vou voltar, e aí, nobre colega, o senhor solicita qual a palavra que ela quer retirar dos anais. Então, o senhor vai solicitar no microfone, certo? Quando voltar. Na questão de ordem, o artigo é necessário que solicite, e o senhor reitera a solicitação de quais palavras quer retirar. O artigo pelo 126, que a senhora usou palavras que eu não falei, que eu insinuei, que tem furto e desvio de dinheiro. Em nenhum momento eu falei. Eu peço que a senhora ou revista os anais ou retire de imediato do microfone. A senhora, nobre colega. Senhor presidente, eu retiro a expressão furto, e em relação a desvio de verba, eu não disse, que o vereador Rafael disse que há desvio de verba. E isso eu mantenho. Há insinuações de desvio de verba, e isso eu mantenho. Retiro a palavra furto dos anais. Questão de ordem ferida. Questão de ordem ferida. O senhor segue que você tem mais um minuto. Menos. Bom, enfim, era isso. Eu acho que nós votaremos a favor pela transparência que todo mundo defende, mas acreditamos que seria muito mais eficaz, se o objetivo é saber desses dados, convidar a associação para fazer parte e esclarecer para toda a comunidade nessa casa. Obrigado. Muito obrigado. Escalco com a palavra. Obrigado.